Nós fomos às ruas perguntar para as pessoas se elas sentem falta do silêncio. Vamos ver o que elas responderam. Eu acho que nesse mundo conturbado que nós vivemos, a palavra silêncio tem que estar incorporada em nossas vidas. Eu acho que o silêncio é a melhor linguagem que nós devemos usar no nosso cotidiano. Sinto bastante falta do silêncio, principalmente numa cidade como São Paulo, que é extremamente agitada, extremamente barulhenta. Eu acho que faz falta o silêncio, sim, pois a gente não consegue escutar o próximo sem um pouco de silêncio. Eu sinto falta do silêncio, eu acho que o silêncio leva a gente a se conectar conosco e ultimamente nós temos conectado mais com o mundo exterior do que com a gente mesmo, com o nosso autoconhecimento e isso proporciona uma série de problemas. Para mim o silêncio é primordial porque eu acho que tem momentos que a gente precisa dele para refletir e muitas vezes eu gosto da minha própria companhia, então ficar sozinha com meus pensamentos me ajuda a chegar a várias respostas. Para mim o silêncio é uma coisa que faz falta e eu acho necessário, tanto para o bem-estar e para a saúde das pessoas, quanto para uma vida mais tranquila e saúde mental, principalmente. Na minha opinião não faz tanta falta assim, nem é tão importante em certas situações, na minha opinião, né, porque eu cresci num lugar bem barulhento e aprendi a fazer tudo no barulho. Não consigo fazer nada no silêncio porque dá um desconforto, assim. A honestidade encanta, né, assim, porque silêncio, a ideia do silêncio hoje está muito vinculada à ideia de luxo, né, você poder ter silêncio significa a ideia do silêncio consigo, como uma das pessoas falou, e pode levar você a entrar em contato consigo, que é um grande fetiche do mundo contemporâneo, porque quem disse que entrar em contato consigo mesmo ajuda e é tão legal assim. É claro que tem toda uma literatura e todo um trabalho de coach em cima do autoconhecimento e blá, 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 mas, assim, quem disse que, na verdade, entrar em contato consigo mesmo é tão legal assim, né? É claro que na tradição monástica, aliás, embebida em silêncio, eu me enfiro aos monges no começo do cristianismo, ou mesmo no mundo oriental, né? O silêncio é essencial, inclusive a ideia de você entrar em contato consigo mesmo. Só que ao entrar em contato consigo mesmo, você entra em contato com demônios. Não é essa coisa de eu sou legal, entra em contato comigo. Mas a fala de todo mundo vai no sentido da queixa clássica, clichê, de que o mundo é barulhento. Mas eu suspeito que muita gente que fala que tem saudade do silêncio, se ficassem em silêncio, provavelmente não iria aguentar tanto assim. iria botar logo alguma coisa para ouvir no ouvido, um vídeo, uma música, ou então ficar ouvindo notícia. Sabe essas pessoas que entendem que deve preencher o tempo todo com alguma coisa de útil? Bom, é isso mesmo que fala o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. Ele fala que esse murmúrio interno, ele é abafado quando a gente, por exemplo, anda de lá para cá, corre de lá para cá, trabalha bastante. Esse tipo de coisa faz abafar esse murmúrio interno e isso, segundo ele, é uma forma de você se dispersar de você mesmo. É uma rota de fuga de você para você mesmo. Mas ele também fala, nesse último livro, que tem um nome bastante estranho, que se chama Não Coisas, Reviravoltas do Mundo da Vida. Ele que escreveu A Sociedade do Cansaço, fez esse outro livro. E nesse outro livro, esse último livro, ele fala também que esse excesso de comunicação, isso que ele chama de hipercomunicação, em que as pessoas se sentem na obrigação de falar o tempo todo, falar sobre seus desejos, falar sobre suas necessidades, falar sobre as suas vidas, que isso torna as pessoas mais solitárias. Por que será que ele fala isso? A minha impressão é que essa coisa do murmúrio, que você fala citando ele e tal, de que a gente anda de um lado para o outro para calar, calar alguma coisa que, inclusive, a gente não quer ouvir, eu acho que está completamente certo. Por quê? Por isso que eu falava do que muita gente falou, no Povo Fala, com exceção da última menina, que eu acho que foi de uma sinceridade tocante, a honestidade hoje é sempre tocante. quando você fala uma coisa para não agradar, ou fala uma coisa que não é tomada como a coisa certa que você deveria falar. E, sem dúvida nenhuma, a ideia de você fazer um monte de coisa, ouvir o barulho o tempo inteiro, ir em direção ao ruído o tempo todo, isso seguramente serve para você não entrar em contato com um monte de coisa que se tem interiormente, ou, inclusive, entrar em contato com o vazio absoluto, em que alguns de nós, ou, em alguns momentos, todos nós, podemos experimentar a sensação que você olha para si mesmo quando você não está mentindo e diz, putz, eu não tenho a mínima ideia do que eu quero fazer, ou para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, mas eu tenho que manter as aparências o tempo inteiro e parecer que eu estou sempre com um objetivo, sabendo o que eu estou fazendo, com ideias muito bem arrumadas na cabeça, e, portanto, dando um salto para frente, essa ideia de que, no final, um mundo como esse faz todo mundo ficar muito sozinho, eu não tenho dúvida, porque não tem ambiente que você se sinta mais sozinho num ambiente em que todo mundo grita e tem barulho. Tem lugar mais sozinho do que você ficar num ambiente onde tem um som muito alto e ninguém consegue conversar? Acho que sim, pura verdade. E, Pondé, ele também fala, o Byung-Chul Han, ele atribui essa hipercomunicação ou essa compulsão das pessoas de falar, falar e falar a uma necessidade de auto-esquecimento, que volta àquilo que você falou, de alguma forma. Mas o que ele quer dizer é, se as pessoas parassem de pensar ou se preocupar com elas mesmas, elas falariam menos e contemplariam mais. Você vê alguma relação entre pensar muito em si mesmo e deixar de olhar o mundo, que é o que ele fala? Acho que sim. E eu acho que esse é um dos grandes fetiches contemporâneos. Essa ideia de que eu tenho que ficar pensando em mim mesmo o tempo inteiro. Eu tenho que descobrir o que eu acredito. Eu, na verdade, acho que, muitas vezes, viver segundo o que se acredita pode ser um grande engano. Você achar que você tem que ver a partir daquilo que se acredita. Inclusive, porque, muitas vezes, você continua acreditando em uma coisa só porque você não tem para onde correr. Então, você continua acreditando naquela coisa. Também me parece um grande fetiche contemporâneo a ideia de que todo mundo tem um tesouro dentro de si mesmo a ser descoberto. Eu não acho que isso seja verdade. Sabe a ideia da lenda pessoal, a ideia do tesouro dentro de você? Apesar de que essa ideia de que a verdade está dentro de você é uma ideia que tem alta credencial filosófica. Santo Agostinho falou isso. Um dos maiores filósofos da tradição cristã e da filosofia em geral. Quando ele fala que ficou procurando um Deus em todos os lugares e descobriu que Deus estava dentro dele. Ele fala, mais íntimo de mim do que eu sou de mim mesmo. Oh, beleza infinita! Tarde te conheci, tarde te amei. Porque eu fiquei procurando você do lado de fora. Então, Santo Agostinho traz, inclusive, a noção de tempo interior. Então, não é que essa ideia não tenha credencial. A ideia de que existem conteúdos internos que seriam importantes. Toda a psicologia está baseada nessa ideia. A própria ideia do monarquismo, que eu falava no começo, do monarquismo antigo, quer dizer, a ideia de que você vai para o deserto, vai para o silêncio para poder escutar e enfrentar os demônios e descobrir coisas sobre si que, inclusive, você não queria para poder ver Deus, pressupõe que existem conteúdos interiores. Eu acho, Thais, que a falácia contemporânea não é imaginar que talvez não existam conteúdos dentro de nós. É a ideia de que esses conteúdos no final sempre serão assertivos, ajudará você a ter sucesso e que você vai ser uma pessoa legal no final do trajeto. Tchau.